Na base do improviso Diga aí galera do canal Me gusta RN, tô aqui em São Paulo Com Júlio 27 Autoridade máxima Foi quem me influenciou a começar o canal E foi o ano passado né Comprei o escape com ele Antes de ter a moto Gente finíssima Virou uma amizade assim muito boa Deus quiser vai pra Natal Vai conhecer a nossa terra aí Vai ver o que há de melhor aí E vai fazer uns filmes lá né A moto tá lá pra você fazer puro né Manda um abraço pra galera do canal Me gusta RN É isso aí galerinha, gostaria de mandar um abraço pra vocês A gente tá em São Paulo Sempre acompanhando os vídeos do Me gusta Já conheço bastante gente De vista né, o pessoal do rolê Querendo ou não A gente já tem uma ideia mais ou menos Da galera que anda aí né E eu fico contente em saber que vocês estão Se organizando pra poder Fazer aí Uma espécie do Um clube mesmo aí Do pessoal consciente Andando com equipamento de segurança Sempre gelando aí Sei lá É um hobby na verdade Mas uma coisa Fazer com segurança É Uma coisa com segurança Voltar pra casa É verdade É importante você sair de casa e voltar né É verdade Pode ficar pra trás Olha quem está esperando em casa Braba Olha as braba aqui Então tchau aí Então tchau aí Tchau 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 Tchau